Caminhos da cooperação entre Angola e os Estados Unidos da América, abordados no Palácio Presidencial. Plano integrado de intervenção nos municípios conta com mais de mil projetos concluídos. Agricultura familiar contribui com 82% na produção agrícola nacional. Boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, abordou hoje com os membros do Executivo os caminhos seguintes da relação com os Estados Unidos da América, depois do encontro na Casa Branca há uma semana com o Presidente Joe Biden. Em declarações à imprensa no Palácio Presidencial, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, confirmou que Angola e os Estados Unidos da América estão a viver um novo momento nas relações que deverá ser marcado pelo potenciar da cooperação. Vimos, por isso, o andamento da cooperação no domínio militar, fez a segurança, no domínio das infraestruturas, telecomunicações, transportes, saúde, agricultura, também no domínio do comércio, mas muito com o sentido de irmos potenciando esta cooperação, dado estarmos a viver um novo momento nas relações de cooperação entre Angola e os Estados Unidos da América. O Ministro fez saber que novas oportunidades se abrem à comunidade empresarial angolana para a exportação de mais produtos para os Estados Unidos da América, para além do petróleo e gás. O que talvez de mais relevante para a comunidade empresarial, são as oportunidades que se abrem para a exportação de mais produtos feitos em Angola, mas também a indicação de disponibilidade para o apoio a iniciativas privadas no nosso país. Ou seja, vamos agora cuidar de todos os termos operacionais para assegurar que este novo momento se materialize com ganhos efetivos para os dois países, particularmente para a nossa economia, para os nossos cidadãos, e do lado empresarial privado, também esta oportunidade de mais projetos que poderem ser financiados, agora também com o apoio de instituições financeiras norte-americanas. José de Lima Massano deixou claro que mais projetos de infraestruturas podem vir a ser financiados em Angola por instituições norte-americanas, sem esquecer o corredor do Lubito. Nós estamos a viver de facto um novo momento. Eu penso que os desenvolvimentos mais recentes vêm demonstrando. No caso concreto temos o corredor do Lubito, como um dos exemplos, em que as entidades que ganharam a concessão para a exploração do corredor contam também, e aí já é efetivo, com o apoio financeiro de entidades norte-americanas. Também, os Estados Unidos da América anunciou e está em curso um programa de investimentos a nível de infraestruturas em países menos desenvolvidos. Angola faz parte desse programa, e aí a nossa expectativa é que possamos ter mais meios à disposição para continuarmos a desenvolver o nosso país. E aqui, esta parceria para as infraestruturas que envolve também a União Europeia, e em Bruxelas, um mês e meio, tivemos também a oportunidade de testemunhar o anúncio de uma colaboração com países menos desenvolvidos, em que novamente Angola foi parte selecionada, tanto do primeiro lote do país a beneficiar desse apoio para as infraestruturas, aí Estados Unidos, União Europeia, Angola é parte. Mas o que temos agora, nesta relação bilateral, de maior proximidade, é a possibilidade de, por um lado, a nossa economia ter maior condição de exportar bens para os Estados Unidos, no âmbito do Lagoa, mas também de atrairmos mais investimento norte-americano para o nosso país. O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios conta com 1.138 projetos concluídos, de um total de 2.358 elegíveis, sendo que 565 apresentam um nível de execução física superior a 70%. A informação foi avançada hoje à imprensa, pelo Ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, no final da segunda reunião ordinária do Conselho de Governação Local, orientada pelo Presidente da República, que apreciou, entre outros documentos, o relatório de progresso do PIM. Foi uma oportunidade para olharmos para a carteira PIM a nível nacional, os vários projetos em curso que estejam sob responsabilidade dos governos provinciais, das administrações municipais, mas também dos órgãos centrais, nomeadamente o Ministério da Administração do Território, Ministério da Educação, Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Ministério do Interior, tanto do interior, outros setores. O Conselho de Governação Local apreciou também o relatório de balanço da campanha agrícola 2022-2023 e as perspectivas para 2023-2024. Dionísio da Fonseca afirmou que a agricultura familiar é responsável por 82% da produção agrícola nacional e recomendou o contínuo incentivo aos produtores espalhados por todo o país. A Governação Local notou com bastante satisfação o desempenho que a agricultura familiar tem tido, tem conhecido. Ela é só responsável por cerca de 82% da produção agrícola nacional e recomendou a continuação dos incentivos aos produtores agrícolas familiares que estão espalhados por todo o território nacional. Devo citar que no ano atrasado, que acabamos de balancear, foram utilizadas cerca de 13 mil toneladas de sementes e 31 mil plantas diversas foram também adquiridas e colocadas à disposição dos agricultores em todo o país. Portanto, queremos aqui, em não sei se não se apresenta a República, felicitar os agricultores familiares em todo o país, particularmente a questão que eles estão muito ligados à produção dos cereais, que é um grande desafio para o nosso país na dinâmica que temos de reforçar a segurança alimentar. Na reunião foi igualmente analisada a distribuição da oferta formativa nacional do ensino superior. O essencial foi apresentar o estágio em que nos encontramos do ponto de vista da oferta formativa no ensino superior, com que não haver um grande desequilíbrio daquilo que é a oferta formativa nas áreas das ciências sociais e humanas versus nas áreas das tecnologias. Está claro que o esforço que é da parte do incentivo, da parte dos investidores privados, passará por apostar mais nas tecnologias e nas engenharias, porque é aí que estão também, são essas as áreas que também, para além das outras, naturalmente, também contribuem para o alcance das grandes metas e dos grandes desafios da população do nosso país. O Presidente da República, João Lourenço, no uso das suas prerrogativas constitucionais e por conveniência de serviço, exonerou ontem a Bias Moma Uongo, do cargo de Secretário de Estado para o Ambiente. Noutro decreto, igualmente ontem tornado público, o Presidente da República nomeou Yuri Walter de Souza Santos para o cargo de Secretário de Estado para o Ambiente. Angola vai ter mais jovens empregados nos próximos quatro anos, com o aumento da taxa de empregabilidade de 36% para 41%, segundo perspectivas do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 225-23, de 30 de novembro. Esta ação faz parte do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 225-23, de 30 de novembro. O objetivo do Executivo é construir rapidamente e em larga escala uma série de novas centralidades nas zonas urbanas e rurais e respectivas infraestruturas para o realojamento de populações vulneráveis em áreas de risco ambiental e em assentamentos informais, recorrendo a parcerias público-privadas. A par disso, as autoridades vão levar a cabo um programa para concluir a Plataforma Informática de Gestão e Controlo do Património Habitacional do Estado para Alienação e Arrendamento dos Imóveis. De acordo com o PDN 2023-2027, pretende-se ainda proceder ao loteamento das reservas fundiárias do Estado, infraestruturá-las e disponibilizá-las para a autoconstrução dirigida com sistemas de drenagem pluvial, rede de coletora de esgoto, iluminação pública, serviços de telecomunicações e outros. Nos próximos quatro anos, o Executivo vai também criar infraestruturas em terrenos, nos meios rurais, construir agrovias, implementar um serviço online para a emissão e pagamento de licenças de obras e providenciar apoio financeiro para a aquisição e fornecimento de materiais a preços acessíveis. Para realizar este trabalho, o Executivo vai priorizar pequenas e médias empresas locais na construção de serviços de proximidade nas agrovias e grandes reservas fundiárias e providenciar assistência técnica e logística durante o processo de autoconstrução, com especial atenção para os terrenos cedidos com baixos níveis de infraestruturação. O PDN 2023-2027 prevê ainda o fomento do uso de materiais de construção locais para reduzir os custos associados à importação, bem como mobilizar organizações comunitárias e não governamentais e empresas privadas para facilitar o processo de edificação e aquisição dos materiais. O Executivo vai construir urbanizações com residências e apressos acessíveis à população de baixo poder financeiro para reduzir em grande escala o déficit infraestrutural de habitações dentro de quatro anos. Esta ação faz parte do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 225-23, de 30 de novembro. Com base no Programa do Emprego, Empreendedorismo e Formação Profissional de 2023-2027, as autoridades estimam que a taxa de desemprego reduza de 30% para 25% em decorrência do crescimento econômico. A empregabilidade terá um impacto forte na vida dos jovens por meio da consolidação do crescimento econômico real anual médio de cerca de 3%, com o PIB não petrolífero a crescer em 4,6% por ano, compensando, deste modo, a contração do setor petrolífero em cerca de 2%. Este crescimento vai permitir atingir, dentro de cinco anos, um PIB global de R$ 61,538 mil milhões. Para o período 2023-2027, o Estado angolano pretende não só fomentar o crescimento econômico, mas também implementar ações específicas que estimulem a criação de emprego. Estas ações deverão ser executadas com o desenvolvimento de competências práticas para a entrada no mundo empresarial e criação de um sistema de formação profissional de apoio aos trabalhadores menos qualificados, particularmente os jovens, que representam a maior porcentagem dos desempregados. No quadro das estratégias, o Executivo vai pôr em prática o Plano Nacional de Emprego, melhorar os centros e serviços de emprego, implementar o projeto de estágios profissionais, expandir a oferta formativa. De acordo com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, vai ser implementada a Plataforma de Gestão dos Serviços do Centro de Emprego para a sistematização e controlo dos pedidos, ofertas e colocações de emprego e um mecanismo digital que agregue todos os perfis dos candidatos dos diferentes centros de empregabilidade, que deverão aumentar-se durante o período. Tocante aos estágios profissionais, está prevista a criação de um projeto com empresas locais e multinacionais, campanhas de adesão ao programa de estágios, em coordenação com as instituições do ensino superior, e incentivos para a contratação efetiva dos estagiários pelas organizações empresariais. Quanto à expansão da oferta formativa, vão ser construídos, requalificados e modernizados centros de instrução, pavilhões de formação profissional, escolas rurais de capacitação e ofícios e centros integrados de formação tecnológica no âmbito do Sistema Nacional de Emprego e Formação Profissional. O país também vai ter uma Academia Nacional de Programação e uma plataforma digital para a formação, em parceria com organizações não governamentais e prestadores de serviços de aprendizagem online. O Plano de Desenvolvimento Nacional prevê também a criação de cursos modulares e micro-credenciais para o reforço do perfil profissional dos cidadãos, através da superação técnica ou tecnológica, desenvolvimento de habilidades comportamentais e línguas estrangeiras. Outro objetivo é incentivar o empreendedorismo e o autoemprego, com a criação de um sistema de apoio a estas atividades, além de consolidar o Sistema Nacional de Qualificações e rever a legislação laboral. Foi um prazer mantê-lo informado. O Jornal Cipra desta quinta-feira chega ao fim. A informação volta em próxima edição. Até lá. Boa noite.